E aí meus amigos, eu sou o Rodrigo e você é muito bem-vindo aqui ao canal Antena Games. Pessoal, hoje eu vou atender o pedido aí do Ricardo, do Ricardo, ele pediu pra eu falar sobre undercut, ele sabe o que é, mas tem dúvida quando fazer e como fazer, de forma correta. Mesmo que você tenha conhecimento sobre o tema e sabe o que é, assiste o vídeo aí que eu vou passar umas dicas aí pra você refletir se você tá fazendo certo ou não, ou se você pode melhorar aí a sua estratégia de undercut, tá? O undercut é uma coisa bem pessoal e eu vou falar o que eu faço e você tira suas conclusões aí pra ver se te ajuda de alguma forma. Então pessoal, eu costumo fazer o undercut quando eu tô em segundo lugar, em segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, sexto e eu tô encaixotado, eu tô atrás do cara, tô mais rápido, mas eu não consigo ultrapassar, dependendo da pista, né, se for uma pista difícil de ultrapassar, tipo Hungria, né, e eu não consigo ultrapassar, eu posso, eu posso tentar fazer o undercut, né. Então, eu faço nessas condições, eu tenho que tá de segundo pra trás, tá? Se eu estiver em primeiro lugar, eu não faço um undercut, pessoal, por quê? É, pelo simples fato que eu posso entrar nos boxes uma volta antes e voltar atrás de carros que não fizeram, né, o pelotão intermediário, ele supõe que eu tô liderando a corrida e eu entro nos boxes e volto encaixotado, né, e o outro piloto deu uma volta a mais. Mesmo se ele não errar a volta, mesmo com o pneu desgastado, e ele entrar nos boxes na volta seguinte, e se eu tiver encaixotado com carros mais lentos, ele vai sair na minha frente, eu vou perder a minha posição. Então, o que é que eu faço? Quando eu tô na liderança de uma corrida, eu espero a volta certinha de parar, né, ou então eu antecipo uma volta, por exemplo, tem um cara em segundo lugar me pressionando, e aí ele vai e para, ele para, e eu falto duas voltas pra entrar no box, eu entro na seguinte, tá, pra não perder tempo, pra sair, se ele ganhar a posição, eu ficar perto dele. Eu não dou duas voltas com o pneu ruim, porque a chance dele ganhar minha posição é bem grande, principalmente se ele tiver pista livre, né, agora, é, suponhamos que a gente vai parar na volta 8, um exemplo, né, e o piloto de trás para na volta 7, o que tá em segundo, me pressionando, não tem problema. É, aí o que é que eu faço? Eu tento não errar na volta, uso o RS em todas as retas que dá, não uso nas curvas, no miolo, porque assim, como o pneu tá desgastado e eu aumentar a potência do carro, no miolo, eu vou espalhar nas curvas, vou travar a roda com o freio, então eu não uso, eu uso nas retas, deu uma retinha, eu ligo o RS, mesmo que seja um pouquinho. Vou gastar tudo e vou tentar não errar, para fazer uma volta boa, né, não a volta mais rápida, mas assim, uma volta boa, para que eu não perca tempo, para que eu possa voltar na frente dele, né, e se voltar atrás dele, suponhamos que eu volte atrás, vai voltar muito próximo e se ele estiver encaixotado, atrás de carros mais lentos, a gente volta na frente. E se voltar atrás dele, tiver algum carro na frente dele mais lento, a gente tem a possibilidade de colar, né, e tentar fazer a ultrapassagem. Então, é isso que eu faço quando eu tô na liderança. Quando eu tô atrás e eu paro, eu faço o undercut, eu tenho que torcer para não pegar carros mais lentos na minha frente, né. E porque se pegar um carro e você ficar encaixotado, é tipo uma pista da Espanha, né, que você só consegue passar na reta, de forma lúcida, né, porque eu não vou arriscar uma corrida tentando ultrapassar um carro mais lento em qualquer ponto, né, eu vou acabar com a minha corrida e com a do piloto também, principalmente no mundo online. O pessoal fica eufórico para ultrapassar de qualquer forma e tal, então não funciona assim. Eu vou dar exemplos aqui para vocês de como você pensar o seu undercut, tá. Suponhamos que você vá largar de pneu amarelo, lá em décimo, décimo primeiro na verdade, né, deixa eu só trocar aqui, trocar aqui os pneus, isso, ó, volta dezesseis, né, para parar, vamos só ver aqui, aqui, volta quinze, volta quinze, dá para parar, aqui tá dezesseis, né, vamos deixar na dezesseis, suponhamos que eu tô, e por isso que é bom antes de começar a corrida você olhar isso aqui, ó, eu vou largar de pneu amarelo, um exemplo, né, lá em décimo segundo, décimo terceiro, décimo primeiro, do décimo primeiro para trás, eu vim aqui, olha, ó, e se eu precisar fazer um undercut de uma volta, o pneu vermelho dá, ele vai chegar lá, bem ruim, mas dá, né, dá para terminar a corrida, mas você vai perder tempo nas duas últimas voltas, por que é que eu falo isso, pessoal? Porque às vezes, principalmente aqui com o pneu vermelho, se você parar no box e sair do pneu amarelo para o vermelho, você vai conseguir ser bem mais rápido, mas na segunda volta com ele, que ele vai estar aquecido, como ele é um pneu bem mais rápido, você vai voar, então, suponhamos que você vai parar na décima sexta volta, é, e aí, você tá bloqueado por dois carros ali, ou três, você vai parar, antecipa duas voltas antes, décima sexta, você para na décima quarta volta, aí você vai dar uma volta de aquecimento, se eles não pararem, se tiver com o pneu amarelo também, e você der a segunda volta, você vai passar os três carros se eles estiverem próximos, porque é absurda a diferença, porque o seu carro vai estar mais leve, o pneu vermelho é um pneu voador, né, é um pneu muito rápido, você consegue andar bem sem errar, e você vai ganhar as posições, tá? Uma volta é muito bom já, o undercut, principalmente se for do amarelo para o vermelho, se for duas, perfeito, perfeito, aí, você vai ganhar as posições, o pessoal que tiver ali, dois, três segundos de você, vão perder a posição, porque eles vão continuar lentos, e você vai estar voando, com o carro mais leve, né, combustível já vai ter gasto mais da metade, e o pneu vermelho de voador, né, mas vamos supor que você vai largar, é, peraí, deixa eu mudar aqui, aí, vamos supor que você vai largar, é, que você está ali, em segundo, terceiro ou quarto, e está encaixotado também, não consegue passar, você vai parar na décima primeira volta, né, sugestão melhor que é essa, décima primeira volta, e aí, você resolve, você está um segundo atrás, um segundo e pouquinho, resolve parar, na décima volta é tranquilo, né, na décima volta é tranquilo, mas se você fizer, se você parar duas voltas antes, você vai ter que confundir até quem está na sua frente, mas, nossa, ele já parou, e ele vai pensar, ó, aí, faltam duas voltas para mim, ele não vai saber o que fazer, e às vezes, nele pensar isso aí, nossa, eu entro ou não entro, ele desconcentra, pode até causar um erro, e isso, claro, jogando online, campeonato online, jogando online, né, contra o bot, não, o bot está tudo programado, mas, assim, se você parar duas voltas antes, é, mesmo que você perca um pouquinho de tempo no final, você vai conseguir ganhar essas posições, e se o cara estiver mais rápido, você vai abrir, no final da corrida, ele pode até aproximar, mas, assim, se você está mais rápido, a tendência é você ir embora, né, porque você não consegue ultrapassar ele, geralmente é porque a pista não facilita, ou às vezes o cara é bom também, sabe, se defender bem, mas, no geral, se você estiver mais rápido, você vai abrir, mas uma volta, se você estiver próximo, e na volta de aquecimento, é a primeira volta, você não errar, é, você consegue ganhar, mas, se você der duas voltas, nesse caso aqui, do vermelho para o amarelo, é bom, porque a primeira volta com o amarelo, é um pneu que, ele tem menos gripe, né, o carro vai soltar mais traseira e tal, e a primeira volta, o pneu não aqueceu, às vezes, você pode dar uma erradinha, mas a segunda volta dele, já vai estar aquecida, e você vai ganhar tempo, e ele dura mais que o vermelho, no caso, né, Então, eu sugiro isso, se você antecipar duas voltas, você ganha posições, desde que você não volte atrás de um pelotão lento, né, e você fique bloqueado, travado, né, encaixotado. Se acontecer isso, você vai ganhar muito tempo, e vai ganhar a posição do seu adversário, ou dos seus adversários, né, pode ser até mais de uma posição. Então, pessoal, é isso, é... É bem simplesinho, quero agradecer ao Ricardo aí, por ter pedido o vídeo, Ricardo, obrigado, viu. Se vocês tiverem algum... alguma dúvida aí, quiserem pedir vídeo, pode pedir, eu tento fazer todos, então, na medida do possível, eu faço o vídeo aqui, com o maior prazer, tá. Se vocês tiverem dúvidas, é, coloquem aí nos comentários, tá, eu gosto do feedback de vocês, se gostou, se ajudou ou não, tá, agradeço a vocês demais por participar aí do canal, nosso canal tá, tá excepcional, né, crescendo, é... crescendo cada dia mais, mais comentários, é, mais visualizações, tá indo, tá indo muito bem nosso canalzinho. Eu vou, depois desse vídeo aqui, eu vou tentar fazer o treino da... do modo Maitim, na pista de Monza, na Itália, temos que ir bem, né, assim, pessoal. Na... na Bélgica, deu zebra, na Holanda, deu zebra, assistam lá quem não assistiu, foram corridas interessantes. Mas, assim, na Itália, a gente tem que andar melhor, pelo menos, ali, sei lá, entre os dez primeiros, a gente tem que ficar, porque, se não, vamos atolar, né, e... e... nessa corrida, eu não vou deixar o Jeff falar muita coisa, não. O Jeff tá... nos importunando muito, conversando muito fiado, eu já vou trabalhar no início da corrida, né, o famoso cala a boca, Jeff. Beleza, pessoal? Deixa seu comentário aí pra reforçar, deixa seu like, e se você gostou, e tem alguém que tá aprendendo a jogar o Fórmula 1, indica nosso canal aí, pra gente crescer junto, né, aumentar nossa família. Muito obrigado, então, pessoal, abração aí do Rodrigo, até o próximo vídeo. e aí,